Peraí, 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 segura! É vlog que fala, né? Então bora lá! Sábado, dia perfeito pra comer um churrasco, pedi um táxi, fiz um story, cheguei no Leôncio, copo cheio, pedi uma cerveja, saúde, pedi um cuverto, veio pão, vinagrete, cebola, manteiga, Leôncio veio bater papo, pedi uma tambre, comi uma tambre com o cuverto, Carol pediu uma morcija, entrei na cozinha, falei com o churrasqueiro, bati mais um papo com o Leôncio, meu chorizo chegou, pedi mal passado, coloquei sal de mais noifinho, troquei a cerveja por caipirinha, pedi pra tirar uma foto com o Leôncio, mas a Carol filmou. Essa é a Carol. Saí a pé pela Vila Madalena, cheirei flores, dei um tchauzinho pra uma desconhecida, continuei andando, 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 fui na queijaria, nunca tinha ido, negocei sete tipos de queijo, comprei um queijo de cabra, ganhei um giló, continuei andando, 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 entrei no beco do Batman, gostei de um quadrinho, descobri uma feirinha, gostei de um colar, simpática a moça do colar, ela mesma que faz, fiquei na dúvida, comprei o colar. Tinha gente vendendo bebida, tinha gente vendendo comida, tinha gente, bastante gente, e tinha cachorro. No meio do caminho tinha uma bandinha, parei um pouco pra ouvir o som. Deu vontade de mais um drink, pedi um táxi. Fui no bar do Cezinho, esse é o Cezinho, ele tem a própria cerveja, mas pedi um blood de merda. Ô moço do balão, pensei em comprar um, tava caro, não comprei. Domingo, dia perfeito pra um japa. Chamei o elevador, tava chovendo, saco. Chamei o táxi, falei sobre a chuva com o taxista. Só um batonzinho, cheguei no Tanuki, ia achar maçã, sentei no balcão. Aceitei o coverzinho, deixei cair no chão, falei com o Sushi Man sobre sushi, obviamente. Filmei a Carol filmando, eles serviram os peixes no próprio balcão. Peixe, peixe, peixe. O cara do lado gostou e pediu igual, paguei a conta. Chá é cortesia. Pediu o que sobrou pra viagem. Fui encontrar uma amiga na Marília Zilberstein, a melhor confeitaria da cidade. Eu pedi torta de maceio. Ela pediu Romeu e Juliette. E café, claro. Tinha um moço bonitinho olhando pra ela. E ela olhando pro moço. Ela escreveu o telefone no guardanapo e entregou pra ele. De lá, fomos na loja Retro 63. Andei, olhei, olhei, favor, não mexer. E, mexi. O moço da confeitaria mandou mensagem. Atravessamos o beco do Batman. De novo. Entramos num beco dentro do beco. É a galeria dos artistas do beco. Conheci o Prozac, ele que fez esse quadro. Mostrei pra ele o Não Sou Chefe. Saí correndo sem motivo. Voltei pra galeria. Namorei esse rolo de macarrão. Minha amiga comprou uma pintura. Próxima parada, melhor padoca de São Paulo. Croissant de Nutella da casa. Bolo, brownie, cookie, mais croissant. Comprei, obviamente. Na saída, encontrei amigos dos meus pais. Dei tchau pra minha amiga. Fui pra casa. Netflix.